o suave na nave Bitcoin Bitcoin vem dando uma pancada aqui eu dei um tiro aqui mais um tiro essa eu no dia de hoje aqui por volta de umas 13 14 horas e as outras criptomoedas veio acompanhando aqui ó pode ver a banqueira deu uma saltada também esse vídeo aqui eu venho trazer atualizações mais sobre o banqueira ela lançou aqui no seu canal o vídeo falando dos de perguntas e respostas perguntas que nós que somos detentores dos toques banqueira gostaríamos de tirar dúvida e elas lançaram aqui eu vou gravar esse esse vídeo já traduzido com a tradução espero que vocês gostem antes de tudo deixe seu joinha e se inscreva no canal e venha aproveitar de mais esse investimento aí que vai ser um grande investimento a quem discorde quem duvide mas pelos vídeos postados pela toda a estrutura já venho falando isso a tempo é um grande projeto e a longo prazo promete muito aí vale a pena investir ainda custa bem menos de um centavo de dólar mas tem um potencial aí bem grande de chegar a 10 dólares 12 dólares quem sabe até mais vamos lá levar até o vídeo que ela tirou algumas explicações dos próximos passos do projeto banqueira o que é que é? Hello everyone, I'm Eileen Today we are in our 8th episode of our Q&A Series We are going to answer some of the frequently asked questions we have been receiving recently Why there is no Banker Market Cap nor Circulating Supply on CoinMarketCap? After Banker was listed on CoinMarketCap, we provide all the information needed But unlike other tokens, the total supply of Bankers has not been issued yet To see the current number of issued tokens, it is necessary to call a function in the smart contract We need CoinMarketCap to use this smart contract function To see the available number of issued tokens and display it on their website When will I be able to buy Bankers on SpetroCoin? From tomorrow, July 18th, you will be able to buy Bankers on SpetroCoin With Bitcoin, Dether, Sam and Dash The full exchange functionality should be enabled later on What is included in the calculation of the weekly revenue share? Currently, the weekly revenue includes exchange, virtual prepaid card, withdrawal and deposit services at SpetroCoin Once the new products are released, they will be added as well How are Bankera, SpetroFinance, SpetroCoin and Pedefax connected? All companies are owned by Bankera's founding team VitoDus, Montas and Eustace SpetroCoin is the brand name of the product managed by the company SpetroFinance Which is the foundation of the ecosystem Bankera and Pedefax are an expansion of SpetroCoin operations to include traditional financial products Do you have independent auditors, regulators you have to report to? The regulated parts of Bankera's ecosystem are audited by the big 4 accounting companies Audits are not publicly available as they are meant for partners, regulators and other stakeholders When will I receive my card voucher? The physical card vouchers are for those who contributed a thousand euro or more during pre-ICO and ICO period We have already launched virtual cards, which you can order it on SpectroCoin.com And after the physical cards are tested and working smoothly, you will receive your voucher What updates have been done so far on Bankera's exchange? Last November, we launched the demo version of Bankera's exchange for our community to test it and report bugs However, this is the only small part of the work We have to make sure the foundation is strong and steady enough in order to add and develop other functionalities This involves hardware, software, server and admin functions These are essential for a successful platform in the long run Once the base is steady enough, we can add new features But this process is not a quick one The new features must be integrated to the platform well and tested in the depth in order to avoid issues in the future Also, we need to determine the scale of the system to handle high volumes Much of the work that is not visible to our customers' eyes has already been done We hope we can provide some user experience improvements to you in a couple of months So that's it for today, thank you for watching, until next time! So that's it! The video was very explicative It was a good news With good news We have good perspectives On Monday 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 do token banca né quem tem aí é th quem tem btc 10 pode ir lá e trocar pelos token do banca e usufruir aí eu acredito que amanhã vai dar também mais uma valorizada não sei vamos aguardar para ver eu vou fazer um treino zinho aqui com o banqueira eu vou dar uma entrada comprar todo de banqueira aqui na hit btc e vou enviar lá para espectro com ela deu essa valorizada vou esperar essa correção aqui vou dar uma entrada aqui pra ver quanto eu consigo de banqueira e enviar lá para espectro com diariamente eu tô fazendo algumas compras com um aspecto com banqueira e apostando muito nesse projeto como pelo vídeo vocês veem que a estrutura é muito boa muito grande entre todos os tokens que eu venho pesquisando é não tem uma outra igual com a estrutura dessa eu espero que dê bons rendimentos aí pra todos se inscreva no canal aí para receber em primeira mão os próximos vídeos deixe seu joinha e até mais bai bai um abraço